Eu, 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 eu Choboidas Deixando as coisas a acontecer no momento Não vai ter punado, ok, ok Porque tudo que vem é É assim, Meuri Mar se estuda Tu vai, mano Na trick Ensaio daia assanhada Ela quer pegar na dit Ela quer pegar minha barra A gaxe em casa já na buceta dela A gaxe em casa já na buceta dela Onde a fila anda Vem comigo ficar Ela pula já no outside Me chamando só na tua mão Se eu vou ficar contigo brincar Tua família só em casa Eu quero estar bem, não Me sonhar que só estou contigo Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Vem sonhar que só estou contigo Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Como compensa em ti Se você nem pensa mais em mim Ou se quer Tô sonhando contigo E você nem comigo Gostou de você Tá tipo em ferro Só estou se mimar pra vida agradar Se você negar já não vou parar Eu já não vou parar Eu já não vou parar Troco da felicidade e a tristeza Troco da tristeza e a felicidade Troco da felicidade e a tristeza Troco da tristeza e a felicidade Olá filana Vem comigo ficar Ela pula chão do moçã Me chamando só na tua mãe Se eu vou ficar contigo Obrigado Tua família só em casa Eu quero estar bem, não Eu sonhar que só estou contigo Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Eu sonhar que só estou contigo Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Bate na ponta do meu coração Baby não para e dote a canção Se você encanta o meu coração Garota acompanha um love a rolar Eu quero buscando sorriso contigo Parece daquilo um pouco mistício Eu sei que tu tem na moda Mas junto comigo não haverá demora Eu sei que só gostei desse chocolate Isso deve ser meu azar E não pareço, não pareço Tais tipo Diana falando de love Me desfecha a boca Olá filana Vem comigo ficar Ela pula chão do moçã Me chamando só na tua mãe Se eu vou ficar contigo brincar Tua família é só de casa Eu quero estar bem não Quem sonhar que só estou contigo Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Quem sonhar que só estou contigo Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Com um love mais doce que meu Tchau, tchau.